Por 430 votos contra, 9 a favor e 2 abstenções, os deputados derrubaram ontem a chamada PEC 37. O texto da proposta de emenda constitucional retirava o poder de investigação criminal do Ministério Público, estabelecido pela Constituição de 1988. A PEC 37 foi alvo dos protestos ocorridos em todo o país.